O que é o Dr. Francisco Carlos Anello? Hoje vamos entrevistar o Dr. Francisco Carlos Anello, vincologista, obstetra, com especialização e pós-graduação em sexualidade humana. Dr. Francisco, seus cumprimentos para os nossos internautas. Eu queria agradecer o convite do Sr. Gênero. E estamos à disposição da pergunta, do que o material que vem sendo enviado para a Gazeta tem certo. O Dr. Carlos Anello tem uma coluna permanente no semanário Gazeta Penhense e responde a consultas de leitores. Eu tenho percebido, Dr. Francisco Carlos, que as perguntas são muito infantis. A que se deve a essa falta de conhecimento da sexualidade humana? Eu não diria que as perguntas sejam infantis. Na verdade, a sexualidade é um tema muito difícil das pessoas estarem conversando, falando e até escrevendo sobre as dúvidas que elas têm. Até porque a nossa estrutura, a nossa formação, que é uma formação judaica-cristã, a gente vê uma repressão sexual muito grande. Até mais ou menos a década de 60. A partir daí, ocorre uma revolução muito grande, que é quando, na verdade, vêm os anticoncepcionais orais. Então, a mulher consegue programar o número de filhos, o tamanho da família. E a gente vê, a partir da década de 60, uma hipergenitalização muito grande do sexo. Se faz sexo por se fazer sexo. E acaba atropelando muitas vezes o momento em que a mulher tem uma relação sexual diferente do homem. O homem é muito visual. Ele faz sexo apenas com o aparelho visual. Ele vê uma mulher bonita, se excita. Ele já está pronto para ter sexo. A mulher não. Ela faz sexo com todos os órgãos do sentido. O tato, o auditivo, o visual. E muitas vezes, para a mulher, é melhor o antes e o depois do que a própria relação sexual em si. Isso faz com que as pessoas tenham dificuldades preliminares na sexualidade. E um agravante maior é que nós somos educados para tudo. Ou seja, você é educado desde pequeno para sentar na mesa para comer, como é que você mexe com talheres. Você é educado, você vai para a escola, aprende a falar, aprende a escrever. E a gente não tem uma educação sexual. Então, nós não aprendemos a ter relação sexual. Como é que a gente aprendeu a fazer sexo? Por instinto. Então, a gente acha que por a mão aqui é bom, a companheira gosta, a lia não gosta. E assim a gente vai, por tentativa, por instinto, aprender a ter relação sexual. com a experiência empática da coisa. A maturidade, conforme a gente vai entrando com a fase adulta, tanto o homem quanto o mulher, ela facilita em tudo na vida. Também na parte sexual. Então, a maturidade, ela faz com que o indivíduo, tanto o homem quanto a mulher, ele passe a ser um pouco mais seletivo. Então, ele direciona um pouco mais de carinho. Mas isso não significa que realmente a gente tem uma boa, vamos dizer, saúde sexual. E isso que gera uma série de perguntas que a gente acha básica, que a gente acha infantil. Mas não é que seja infantil. A gente vê, principalmente assim, a sociedade é machista, um homem, para ele admitir numa carta que ele tem uma dificuldade de ter uma ereção perniana, que ele tem uma dificuldade com um ejaculador precoce, que é muito dolorido. Porque a sociedade é machista. A lei conhece o macho, bom aquele que tem ereção, que consegue dar prazer para a mulher, como se prazer a gente comprasse no boteco da esquina. Não compra, né? É verdade. Então, eu não encaro assim. Eu acho que o que existe realmente é uma quantidade muito grande de uma informação sexual, porque o que a mídia traz para a gente muitas vezes não contribui, e principalmente na educação sexual, que a gente aprendesse realmente a se relacionar sexualmente. mas está muito séria a nossa conversa. Nas respostas que o senhor nos deu às pessoas que conjugaram, eu ouvi algumas perguntas bastante curiosas. As mulheres muito preocupadas, várias perguntavam, se o tamanho do pênis é decisivo, vai a mais prazer ou menos prazer, o que existe nessa magia de pênis grande, pênis pequeno, como é que é essa história? É, tem que ter essa dúvida. Isso tudo é fruto de uma sociedade extremamente machista, em que a valorização do tamanho pênis é importante, né? É evidente que, claro, né? Pra mulher, o pênis, o tamanho razoável e tudo mais é importante, mas isso não é. O que é razoável? Pra você ter uma média, né? O tamanho do pênis da população brasileira é em torno de 12 a 16 centímetros. A média. A média. Essa média, tá? É uma média do homem brasileiro. Existem os extremos. Existem os extremos. E vão ver o que é menos de 12 centímetros, 10 centímetros, elétron, que existe, né? E o que é mais, o que é maior de 16, 18 centímetros. Esse pênis vai penetrar em algum lugar. Esse lugar que vai penetrar é o canal vaginal. Esse canal vaginal também tem um tamanho. Da mesma forma, como o homem, quando não está excitado, o pênis é pequeno, que não dá elétrico. Quando ele fica excitado, esse pênis aumenta de tamanho, a mulher que vai receber esse pênis, o canal vaginal também é assim. Quando ela não está excitada, o canal vaginal tem em torno de 6 a 8 centímetros. Quando ela é bem preparada e que vai ter a lubrificação em que ela fica, né? Disponível para receber esse pênis, esse canal vaginal, o útero tem uma mobilidade que aumenta. Então, ele vai para 12, para 14, para 16 centímetros para poder receber esse pênis. Então, é evidente que se você tem um membro menor do que 10 centímetros, pode ela ter dificuldade, mas a vagina, ela tem uma musculatura que contrai. Então, isso não é tão fundamental. O fundamental é o carinho. Então, o homem não tem que se preocupar com isso. Agora, a mesma coisa é quando o homem tem um pênis muito grande. Se o cara tiver um pênis de 18 centímetros, é matemático, ela tem um canal vaginal de 14, está sobrando 4 centímetros. E o homem acha que o pênis é muito grande, isso vai dar prazer para a mulher para tudo quanto é lado. E não é verdadeiro. É extremamente dolorido. Eu tenho casais casados há 20 anos em que a mulher não suporta mais ter relação com ele e tanta dor. na verdade, o aparelho sexual, o que vai dar prazer para o indivíduo, está a nível do sistema límbrico com o sistema nervoso. E a dor, ela está acima do prazer. Então, quando a mulher passa a ter dor na relação sexual, ela não quer mais ter relação sexual. Não precisa ser só por tamanho de tudo. Às vezes, o corrimento com que altera a lubrificação no canal vaginal que leva à dor, ela é tão doce. Então, na verdade, é isso. Então, existe um mito muito grande de que o pênis grande dá mais prazer e o pênis pequeno dá menos prazer. É importante o senhor ter colocado isso porque as cirurgias penianas que tem para aumentar o pênis, a gente não concorda, o Conselho Regional de Medicina não indica. Na verdade, quando aumenta, aumenta menos de um ou dois centímetros às custas de que o pênis acaba tendo uma certa tortuosidade com dificuldades para penetrar depois. Então, a gente não recomenda isso. O que a gente recomenda mesmo é que a pessoa entenda que se tem um membro pequeno que ela faça carinho, tenha as preliminares maiores e que depois ele penetre. e que a mulher vai ter prazer com isso. E se ele tem um pênis muito grande, ele vai ter que realmente posições que não penetrem tudo, senão a mulher tem um torno muito grande, ou posições em que a mulher ela tenha condição de controlar o que vai ser penetrado. Senão, dá dor também. Então, o senhor vê que tudo que é extremo é difícil e é complicado.